A nossa reportagem conversa com o Coronel Dan Clayton Peire de Leite, na sua primeira visita a Caicó, logo que assumiu o comando-geral da PM do Rio Grande do Norte. Coronel, inicialmente seja bem-vindo aqui a Caicó. O senhor prometeu, quando assumiu, que viria Caicó e está aqui, realmente, essa reta final do Carnaval. Exatamente. Estou andando em todos os lugares onde a tropa está reunida para o evento Carnaval. O meu objetivo, quando assumiu o comando, era apertar a mão dos 8.550 policiais militares, que é o nosso maior bem, o nosso maior valor. O senhor assumiu com a missão, comandante, de melhorar a segurança pública. Claro que, com o aval do governo do Estado, o senhor levou uma mensagem muito forte à tropa, logo da sua posse, foi veiculada nos veículos de comunicação do Rio Grande do Norte, com a mensagem muito forte de melhorar a situação para o policial e para a população. Exatamente. A Polícia Militar tem seu papel na Constituição Federal. Por orçamento ostensivo, para manutenção da ordem pública. Nós somos apenas um dos órgãos da segurança pública. Nós temos, a nível federal, Polícia Federal, Rodoveira Federal, e nós temos Polícia Civil, Polícia Militar e TEP. Também as Guadas Municipais também estão nesse contexto. Mas não só esses órgãos, mas os outros órgãos, a Justiça, a própria Justiça, o Ministério Público, e a sociedade também organizada, também, no artigo 144. Todos têm a obrigação, também, de zelar pela segurança pública. Meu papel como comandante da Polícia Militar, em primeiro lugar, é a motivação do policial, dando a ele todas as garantias, a segurança no seu trabalho, a questão das promoções, questões salariais, equipamento, treinamento. Esse é o papel do comandante. Zelar pela instituição, para que ela funcione cada vez melhor e preste o melhor serviço para a população. O senhor espera, também, melhorar a questão de viaturas, cidades pequenas, onde tem um número pequeno de policiais. O senhor está procurando, já ver um raio-x da situação, principalmente no interior do Estado? Nós já conhecemos, né, Polícia? Nós temos um déficit grande de efetivo, cerca de 4.500 policiais. É previsto 13 mil, nós temos 8.500. Estamos suprindo essa carência aí, com questão de ideia operacional, não é o ideal. O governo do Estado está anunciando um concurso para 2 mil policiais. Estamos nessa boa expectativa aí de ter um concurso em breve para suprir essas necessidades do interior e da nossa capital. Para Caicó, comandante, o que é que o senhor tem de boa informação para os militares em Caicó? Boa informação é o Vale Alimentação, que vem chegando aí, né? Está chegando aqui, já chegou em Mossoró, acredito que já deve ter chegado aqui, se não, está chegando. Majoração do Vale, de 10 para 12 reais, já foi feita. Essa é a primeira boa notícia, que eu acho que é uma excelente notícia para todos. A gente deixar de... A gente existe uma dificuldade nossa para trabalhar, principalmente no Carnaval, às vezes a gente não tem o apoio necessário do município. E nós temos que ser mais independentes aí, para trabalhar com mais isenção. A respeito do Vale Alimentação, seria curto prazo? O senhor espera que haja uma resposta imediata disso? Sim, sim. Mossoró já está recebendo. Caicó, não sei se já está recebendo, mas já foi ao pessoal lá da DAL, a diretoria do apoio do logístico, já está fazendo remanejamento de recursos, tirando da parte do gênero alimentício, que é um desperdício muito grande, quando você compra o gênero, acaba jogando um pouco fora a comida, e o Vale Alimentação é mais prático. Você elimina também a parte de policiais que trabalham nessa confecção desse alimento, e aí você também ganha efetivo. Falando em Carnaval, comandante, sabemos que os policiais da capital já trabalham o Carnaval com as suas áreas operacionais. No interior, logo que termine o Carnaval, essas deverão ser agilizadas? Sim, nós estamos mudando a dinâmica da diária operacional. Estamos criando, publicou no boletim nosso, agora, essa semana, a criação da central de diária operacional. A gente está informatizando, trabalhando via internet, também, para facilitar essa comunicação, para diminuir a burocracia, porque o que acontecia era a questão muito de papel, relações, e isso demorava, em média, 30, 40 dias para o policial receber. Então, a gente está otimizando, já determinei isso, para otimizar a questão da diária operacional, para que, pelo menos, dentro do mesmo mês, ele receba a diária operacional. Muito bem. Dan Cleiton Pereira Leite, comandante-geral da PM do Rio Grande do Norte. Comandante, Carnaval, sendo considerado, pelo menos aqui da região do Cerro, um dos mais tranquilos, e a polícia de trânsito, polícia militar, da Polícia Rodoviária Federal, um conjunto, somando para um carnaval muito tranquilo, não é isso? Exatamente. Quando todos cooperam, a gente tem um evento mais tranquilo. A organização, começa tudo na organização. Quando o evento é organizado, planejado, quando se respeitam as normas, as normas, o corpo de bombeiro, quando ele faz a vistoria, as normas de segurança, e a população também não confunde a liberdade com a libertinagem, a gente agradece muito. Muito obrigado, comandante, pela entrevista. Uma mensagem para os policiais militares, para a população da região do Cerro do Estado? A mensagem é que a Polícia Militar, instituição que vai completar 182 anos, eu sempre digo que quem calça esse cotorno, veste safada, porque ama, em primeiro lugar, a profissão. Não é profissão para qualquer um. Quem veste safada e começa a amar essa profissão, ele não recua jamais. Deixar também aqui a palavra de ânimo, para ser um policial proativo, deixar de falar nos problemas e começar a ver a solução. Eu não gosto muito de falar de problema, não. Eu estou há menos de um mês no comando e a gente tem que andar para frente, deixar as coisas que ficam para trás e pensar em uma polícia mais profissional, mais preparada, mais técnica. Esse é o meu papel.